Minha vida é vida de vaqueiro Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada O vaqueiro tem que ser campeão Usar de mão, guarda-peito e perneira A sua corda é feita do couro do gado Para amarrar mais brabo no meio da catingueira Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Vaqueiro tem uma boa montaria A reiça lá nascia em um cavalo bom de gado Só namora a mulher agarrado no escurinho Que sabe fazer carinho e deixa ele apaixonado Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada O vaqueiro tem que ser campeão Usar de mão, guarda-peito e perneira A sua corda é feita do couro do gado Para amarrar mais brabo no meio da catingueira Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada A minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada Onde tem toada, cachaça não vai voltar A minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada O vaqueiro tem que ser campeão Que ser campeão Seja campeão, guarda-peito e perneira A sua corda é feita do catingueira Para amarrar mais brabo no meio da catingueira Minha vida é vida de vaqueiro Pra correr boi, namorar, cantar toada O vaqueiro tem que ser campeão Que ser campeão, namorar, cantar toada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL